Vamos seguindo com o nosso programa por aqui, olha, bandidos invadiram a Diocese de Três Dagoas na madrugada de domingo e furtaram pertences do Bispo Dom Luiz. De acordo com informações do local, que é a residência ali do Bispo, os bandidos levaram um HD, um notebook e até um veículo. Eu conversei com o Bispo Diocesano na manhã de hoje, nós vamos conferir o que o Bispo falou sobre esse incidente que aconteceu ali na Diocese, né, onde fica ali a casa do Bispo. Vamos lá. Levantar de manhã, percebi que as portas estavam abertas, o portão e o carro não estava mais na garagem. E além do carro, eles levaram o quê? Levaram alguns pertences, pouco notebook, aparelho de celular, carregador, mas coisas poucas que levaram. Qual que é a sensação que o senhor tem? Claro que não é uma sensação boa, né, de ser furtado. É, sempre tem o incômodo, né, das coisas. Porém, a vida é sujeito também a esses entreveiros, que não são bons, mas faz parte da vida, estão aí. Qual que é a característica do carro, até para que a gente possa ajudar também a polícia a realizar as buscas? É o creta branco, totalmente branco, com o barrado. A placa QAR 2513, modelo 2019. Obrigado. Obrigado.